No Fazendo Certo de hoje, como empinar a raba? O que? Qual é o exercício? Como tonificar o bumbum. Como tonificar o bumbum. Em casa? Em casa. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, roda a vinheta e vamos lá! Como tonificar... Tô até com a mão no bolso aqui. Como tonificar o bumbum em casa? Muita gente, muitas mulheres nos perguntam isso, né? Se é possível você conseguir tonificar o bumbum em casa? E eu vou explicar primeiro, não vou falar de um exercício específico, a gente vai falar de alguns exercícios. Mas vou falar primeiro o que é mais importante pra você conseguir tonificar o seu bumbum em casa. Pra que a gente consiga fazer com que o nosso bumbum cresça, a gente precisa romper as nossas fibras musculares. Quando a gente rompe as fibras musculares, por exemplo, no agachamento, quando a gente vai fazer um agachamento, se a gente descer até aqui, por exemplo, a gente tá rompendo um pouco das nossas fibras musculares. Claro que se você tá começando, você vai fazer até aqui. Mas com o tempo, quanto mais você encostar aqui, ó, o seu peito mais perto do joelho, mais você vai... Vou desfalar uma palavra feia que não é, mas você vai estender o seu músculo, esticar o seu músculo. E aí você vai trabalhar mais as suas pernas, é claro, e os seus glúteos. Se você nos acompanha, você já sabe que não tem como isolar uma coisa da outra. Mas a gente tá falando de tonificar bumbum. Aqui, ó, esse tipo de movimento, independente se é um agachamento, se é uma passada, né, que a gente acaba aproximando mais e descendo, é a mesma coisa. O que você tem que ter na sua cabeça? Quanto mais você descer, melhor. Mais você vai conseguir estressar o seu músculo e fazer com que ele se recupere e cresça maior. Também tem um exercício que se chama stiff, que a gente trabalha também glúteos e posterior. Que você afasta a perna, estende e desce lá, ó. Trabalha o seu bumbum e a sua parte posterior da coxa. Não é tanto bumbum, pega mais a parte posterior da coxa. Esses são os três e principais exercícios pra tonificar o seu bumbum em casa. Simples assim. E aí você vai, claro, no começo com uma amplitude menor e com o tempo você vai aumentando a amplitude. Por exemplo, uma passada, né? Vou fazer aqui a passada pra quem tá começando. Desce mais ou menos até aqui, ó. Quem já tá mais avançado, quase encosta o outro joelho lá, ó. E aí você consegue estender bem. Às vezes até trabalha o tronco aqui, ó, um pouquinho. Pra estender mais ainda e você vai sentir mais ainda o seu glúteo. Então entenda. É claro, você precisa dar a combinação certa de exercícios. Mas, quando você for fazer um treino de glúteos em casa, tanto o agachamento, quanto o stiff, quanto o passado, quanto você mais estender o seu músculo, né? Mais você vai conseguir trabalhar ele e tonificar, deixar bonito, grande e sensual. E aí, você sabia disso? Que quanto mais você aproxima o seu peito, né? Das suas coxas, mais estende o seu músculo e mais resultado você tem. E aí? Você já usa esses três exercícios no seu treino? Sabia fazer direito? Compartilha com a gente aqui embaixo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você ainda não nos segue no Instagram, siga lá Dieta.Mente. Pra receber outros conteúdos exclusivos. E por último, se você quiser ser nosso aluna, na descrição desse vídeo, tem lá pra você conseguir tonificar seu bumbum, tonificar suas coxas, todo o seu corpo, chapar a barriga, acabar com toda essa gordura aí que te incomoda. na descrição desse vídeo, tem um link onde você consegue ter acesso ao passo a passo, ao protocolo Fire 3D completo de exercícios. Tá bom? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.